O pão da escola é de milhares de torcedores de São Paulo e do Brasil. Dá pra adivinhar o enredo? Só podia ser, né? Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. Os 100 anos do timão são o tema da Gaviões nesse sábado de carnaval. Correta fiel! Correta fiel! Correta fiel! As lindades são, é tradição. Eu falo no peito, pedido pro mundo, meu orgulho de ser gabião. Em cima agora! É mais um caso de amor, que é meu, na dor, religião. O rumo, o sentimento que invade, a alma não tem explicação. Nasceu da humildade a união, de um bom retiro a inspiração. Correta fiel! Correta fiel! Correta fiel! Correta fiel! Será que a praia derrubou? Derrubou a ver, mas questionou E quem que iria surgiu no futebol, no ideal? Democracia explode no grito de gol Não posso conter emoção, sem anos dentro do meu coração Eu sou a garra de uma nação Trabo o sonho de ser campeão De jovem a força que vem lá do céu A te ser leite é o Corinthians O meu amor, seu campeão de tradição Hoje eu saco no peito e digo pro mundo O meu orgulho de ser campeão O meu amor, meu amor Se tradição, seu campeão de tradição E digo pro mundo O meu orgulho de ser campeão O meu amor, seu campeão de tradição Eu passo no peito e digo pro mundo O meu orgulho de ser campeão Isso, cidade dos superlativos Onde tudo se supera Onde nada é pequeno O meu orgulho de ser campeão O meu orgulho de ser campeão